Gente, começando mais um vídeo de Spider-Man Miles Morales apresentado por mim, Elias Cunha, seja muito bem-vindo peço desde já que você deixe o like deixe o like, que você aperte o botão de se inscrever no canal vamos fazer a missão secundária ladrões atacam o comércio local vamos lá vamos lá oi, caramba oi, Spider-Man meu nome é Caleb, prazer vi o seu mural na mercearia do hotel aquele é o outro mas eu tô aqui pra ajudar todas as lojas do quarteirão foram roubadas esses dias levaram papéis, desinfetantes nosso negócio é pequeno a gente não aguenta uma perda dessas você denunciou? sim, mas ninguém tá levando a sério a Camila, do restaurante aqui do lado resolveu investigar sozinha foi pro centro de distribuição que abastece todo mundo vou procurar ela lá, pra ajudar valeu, Spider-Man que bom que você cuida da gente vamos lá genki, eu tô investigando uns roubos na avenida principal do Harley na cabelo, na régua e no Panapuerte ai, eu amo o Panapuerte você já comeu as arepas? o herói não trabalha de barriga cheia é tipo comer e ir pra piscina é, você tá certo enfim, qual é o plano? achar o inventário roubado descobrir quem roubou e ver se foram os mesmos caras que atacaram a mercearia do hotel e o Pesta Norte beleza, vou ficar de plantão pro suporte técnico de mapa e soluções de problemas esse é o centro que abastece a quadra do Caleb polícia? o que tá rolando? a testemunha disse que a mulher foi jogada no porta-malas temos identificação? da câmera da Oscorp, Camila Vasquez dona do Panapuerte, no Harlem ai meu Deus, sequestraram a Camila eu tenho que encontrar ela, mas os policiais não vão gostar disso eu vou dar uma olhada nas pistas a Camila sem dúvida resistiu preciso saber aonde levaram ela recebo de estacionamento Chinatown tá mas onde em Chinatown? sim, vamos pessoal tô vendo coisas vai, depende disso é uma cena de crime se afasta ou te prendo por obstrução eu preciso ficar mais escondido tá fazendo muita hora extra falta pessoal no fim de ano alguém precisa se comunicar ah, o cara não deixou analisar a evidência, brother pelo amor de Deus, mano pelo amor de Deus, mano ah, tá aqui, mano bom, pelo menos ele tá ajudando eu acho o cara não termina de examinar, brother pelo amor de Deus, mano vou repetir ok, ok uma jaqueta da oficina de restauração do David na correria, alguém deixou cair sabe onde fica a oficina de restauração do David tem umas 12 em Manhattan alguma em Chinatown sim, tô te mandando o endereço é tem umas 12 em Chinatown uma mulher parecida com a vítima foi vista em um bico vamos indo E aí, Spider-Man, alguma pista do inventário? Sim, os caras que roubaram ele. Acho que a Camilla pegou eles no flagra. Ela foi sequestrada. Quê? Tem certeza? Tenho. Estou indo ajudar ela. Ah, que bom que você apareceu, Spider-Man. Obrigado. Ah, que bom. Não, não, não. Soltem a Camilla. Eu estou vendo certo. A Camilla está naquele carro? Está. Está correndo por Manhattan e provavelmente vai bater? Isso. Nossa. Estão escapando. Isso. Tô no carro. Não, não, não. Tô no carro. Tô naquele carro. Tô naquele carro. Tô naquele carro. Eu tenho que alcançar. Camilla! Você está bem aí dentro! Lá! 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 Nice, brother! Lá! Tudo bem, senhora? Spider-Man, eu não achei que você... Mas aqueles homens... Está tudo bem agora. Você está segura? Eles... Esses caras foram pagos pra roubar o inventário. Pra falir a gente. Levaram tudo pra Docas na FDR perto da ponte. Eu vou recuperar suas coisas. Quer ajuda pra ir pra casa? Não, não. Eu pego um táxi. Obrigada. Você salvou a minha vida. Um para as Docas. Quente! A Camila está segura. Ela pegou os caras roubando o inventário. Disse que foram contratados. Falando nisso, eu investiguei. Alguém registrou um pedido anônimo na prefeitura pra aproveitar a autoridade dela pra condenar a quadra da Camila e do Caleb. Deve ser o cara que contratou os ladrões, né? Pra ele tomar o lugar? Com certeza. Eu fiz uma contra-solicitação pra investigar em quem está tentando comprar o terreno. Mano, você é um gênio. Eu vou pras Docas pegar o suplemento de volta e já te ligo. Cachas. Cachas. Não mais caixas. Onde esconderam os suprimentos? Aposto que aqueles caras sabem. Se eu prestar atenção, descubro qual caixa abrir. Não podem me ver. Não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no raro. Por que não? Não podem me ver. Não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no raro. Por que não? Dá uma grana boa. Não curto algumas coisas que ele quer fazer. Drogas, ok. Golpes, beleza. Mas ele mata pessoas. Oh, menino sensível. Todo mundo tem seus limites. Eu não preciso disso. Ele era um lixo. Eu não sou. Eu não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no raro. Por que não? Dá uma grana boa. Que que a camuflagem saiu? Da camuflagem do nada o senhor tirou. Eu não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no raro. Por que não? É uma grana boa. Não curto algumas coisas que ele quer fazer. Drogas, ok. Golpes, beleza. Mas ele mata pessoas. Oh, menino sensível. Todo mundo tem seus limites. Eu não preciso disso. Essa cidade é um lixão. Mas é o meu lixão. Onde é que tem mais cara reunido? Falei pro time não comer aquela neve amarela. Idiota. Deus abençoe em Nova Iorque. Terra da oportunidade. Nem sei porque a polícia se importa com a gente. Quem rouba mesmo são os empresários. O que você pretende fazer com isso? Tesoura de barbeiro? Porta guardanapo? Jogar fora. Pode começar se quiser. É a caixa verde com estrela branca. Beleza. Agora eu posso pegar esses caras. E agora? Quem observa? Cara que foda. Devia ter trazido um dano. Que bosta mano. Foi você que viseu. Deita. Deita. Ó o último lado de combate. Que bosta mano. Foi você que viseu. Deita. Ó o último lado de combate. É o chefe! Segue isso em mim, garoto! Caralhos! Cuidado, ele tá voando! Ele se mexe tão rápido! Já era! Já era, garoto! Ele não vai escapar dessa! Começa a rezar! Spider frangão! Agora te peguei! Merda! Toma isso! Esse grandão aqui não morre, bro! Caralho, mano! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Vê se gosta do meu brinquedo novo! Já era, moleque! Caralho. Caralho, moleque! Garoto de fogo. Caralho. Caralho. Fly igual! Conteiro, Black. contêiner verde com estrela branca onde é que eu acho isso? é a caixa certa, só preciso abrir está bloqueado, posso usar o guindaste os guindaste tem uma polia lá em cima tem uma polia lá em cima vou prender a engrenagem eu estou errando os botões, brother pronto, agora vou tirar o inventário da caixa é um fighter, pegue ele sério? mais de vocês? ele não dá conta de todo mundo você vai morrer, o Spider-Man o chefe de vocês deu lança a mísseis? mas não está louco caem fora, Spider-Kiss eu não vou deixar vocês estragarem o ganha-pão de gente honesta não deixem ele pegar o Spider-Man ele é meu ele é meu isso vai doer que bosta, mano e fechar uma barbearia a gente precisa delas cuidado, ele está voando ele já é eu não vejo a hora de vocês sumirem do Harley não dá pra acertar daqui não dá pra acertar daqui ai, achei! todos os suprimentos roubados oi, Caleb, achei o inventário vem pras docas com os caminhões que eu te ajudo a levar de volta, tá? a gente estava pronto pra declarar falência e fechar as portas graças a você, estamos de volta obrigado, muito obrigado obrigado quando quiser que eu corte o seu cabelo é só vir é por conta da casa como vai fazer isso com a máscara? já vi coisa pior ai, você precisa comer também tá em fase de crescimento passa no pano forte quando quer a gente faz alguma coisa gostosa pra você, tá? obrigado todos do quarteirão acham o mesmo você nos ajudou, Spider-Man concluída eu tô conversando com uma atista de rua chamada Hayley ela tem uma pista sobre onde estão fazendo a operação criminosa que ótimo onde eu encontro ela? ela tá ocupada ajudando a organizar o desfile do dia de reis mas eu aviso no aplicativo quando ela estiver livre você tá bom de linguagem de sinais? ela é surda acho que eu tô tirei nota alta disso na escola beleza até mais bom não tem emissão secundária aberta não bom se não abrir nenhuma nova eu faço eu faço essa emissão principal aqui vou lá pegar o metrô aqui gente obrigado por assistir deixe o comentário o like ativa o sininho deixe o comentário o like ativa o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus se inscreva no meu canal se você não aperta não se inscrever e siga-me no twitter também é só ver a descrição e até o próximo vídeo